Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Poupe de Round 6, segunda parte. Lá no canal CavaloRGB, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Como prometido, eu estarei trazendo a segunda parte pra vocês desse vídeo de Round 6 que vocês estão me empolgando pra um caramba nos comentários. Então, só bora degustar aqui esse pupzinho maravilhoso naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Você não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão se inscrevam no canal. Ative o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? Reites, a poderosa Black Sharks aqui! Para vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão, bora? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bora! ALEXANDRE MARIANDA! ALEXANDRE MARIANDA! Hoje eu ganhei dinheiro! Ah! Digo, o que é isso? Dinheiro! O que será que o sangue tá fazendo? Depois do peixe salgar, minha mãe foi se matar. Toma! Uma mesadinha! Não diga que você roubou de alguém! Eu não apostei! Eu roubei! Filho, você cumpriu o papadaião? Eu vou fazer isso como? Aquele vizinho, devia falar com ele. Ih, rapaz, vai ligar. Ui, o Zé vai ligar. Oi, meus amores. Não foi dessa vez, mas... Didi... Sou eu? Didi? Foi o que me passaram. É... Não acredito que dei de cara com você. Eu te dei uma ca... Eu te dei uma comida. Eu não confio em nada do que você falou. E agora dão de cu pra esconderem o rosto. Olha ali. O que é aquilo? Não, foi quando eu me dou, hein? Os jogadores que serem pegos passarão de fase. Vamos começar o jogo. Batatinha frita, um, dois, três... Jogador, três, dois, quatro, você passou. Batatinha frita, um, dois, três... Passou dessa pra pior. Vamos recomeçar o jogo. Tá caralho, mano. Batatinha frita, um, dois, três... Day 2. Quero anunciar agora o resultado do primeiro jogo. Hã? Dos 456 jogadores, 5 foram eliminados. E 456 jogadores completaram o primeiro jogo. Porra? Forçaram a gente a jogar e mataram pessoas. O único que eu fiz aqui... Eu não entendi o que ele falou. Se não soltarem a gente, vocês estão ferrados. É o fim da linha! Vamos fazer uma votação. Tá caralho. Na esta votação, eu quero anunciar o valor do prêmio que o vencedor vai levar como foi para o dia. Qual que é o prêmio? Se a gente... 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 Havia 456 jogadores, então o prêmio total é de 45 mãos. Como podem ver, tem dois botões na frente de você. Oxi, um dos dois botão igual. Jogador 456, por outro lado, pote. Esse aparelho deve estar... Ih, rai... Agora só falta o último jogador. Filha da puta... Meu médico falou que eu tenho a cabeça. Senhor, onde nós estamos? Teu cu... Onde fica isso? Não estou com o olho do teu cu. Tudo bem, eu esqueço o negócio da grana. Se você me soltar, eu juro pela minha mãe, tá? Droga! Vem cá, vem cá! Me devolve, me devolve! E você ainda jurou pela sua mãe? Ih, rapaz... Mãe, pra onde você está indo? Eu estou bem. Não está nem conseguindo andar direito? Você ficou dias fora fazendo sabe lá o quê? Agora aparece do nada. E quer dar um cozinho? Mãe, deixa de bobagem. Vai ficar feia se não se derrubar. Puta, cara. Senhor, eu não vou dirigir ao médico porque o senhor meteu... Quê? Aí, bota aqui! Oxi. Mano, não vou nem falar nada desse coroa, moleque. É você, jogador 546. Eu não tenho muito tempo de vida. Eu quero ficar sentado sem fazer nada. É, parece que vão recomeçar o jogo. Dindin. Lembra que você nunca me deu nem o pau. E tem coragem de vir aqui me pedir... Ué, nunca deu o pau, como é que ele fez filho em tudo, porra? A Gaião está sofrendo muito. Você é um cretino! Outra, caralho! Acha que pode me comprar? Nossa! Papai! Nossa! Ih, rapaz! Olha os comentários. Legal. Pô, isso é maneiro, cara. Cara, esse foi os 5 minutos mais rápido que eu já vi passar, mano. Deixa eu te falar, é real. Acabou rápido demais esse vídeo. Eu não vou falar pra fazer mais porque eu sei que já tem em outras páginas. Ou não tem. Eu não sei, eu não vi. Mas se eu não tem, por favor, faça. Tá muito legal. Eu gostei do seu vídeo. O cara tá de parabéns aí, cavalo RGB. Continue aí. Eu espero que você continue crescendo no canal do YouTube, tá bom? Um sucesso pra você, meu amigo. E eu vou deixar o link desse vídeo dele na descrição, tá bom, gente? Se vocês quiserem as outras partes, acredito que tem. Deixa eu dar até uma olhada aqui. É, eu tô vendo aqui que tem a parte 3. Se eu não me engano, é até novo esse vídeo aqui, tá? Se vocês quiserem a parte 3, só deixar nos comentários que aí eu estarei vendo com vocês com o maior prazer, tá bom? Quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado meu trabalho diretamente, me dando ânimo e forças pra trazer vídeos assim todos os dias pra vocês. E assim é alegrar o meu, o seu e o nosso dia. Muito obrigado. E é claro, você também que é inscrito no canal, que tem o mesmo efeito quando você também deixa seu like, compartilhamentos e comentários. E fica aqui, juntinho com o Negão, assistindo os vídeos, comentando, falando merda, falando legal, falando, 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 escrevendo, enfim. É muito legal. Eu vou ficando por aqui, aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu. Preste atenção, terráqueos, aqui é o Babidi. Se inscreva no canal do Alexandre na área. Se não vou mandar uma jimba comer você, faz o que ele falou, que se não vou comer você, ouviu? Passou nenhum Wi-Fi agora. Passou nenhum Wi-Fi agora. Passou nenhum Wi-Fi agora.